É tão engraçado lembrar Nem telefonar, tudo vai passar, viu? Só quero lhe dizer que eu amei você Que só vim pra cá pra te encontrar Não tem nada, não, pois eu não sou mais do que um joão, viu? É tão engraçado lembrar Que foi você mesma que veio um dia me procurar E não é nada fácil eu agora me acostumar A não te ver, a não te ver e não poder te beijar Sinto saudades, mas É tão engraçado lembrar Que foi você mesma que veio um dia me procurar E não é nada fácil eu agora me acostumar A não te ver, a não te ver e não poder te beijar Sinto saudades, mas Não tem nada, não, você tem razão Que de confusão, não se vive, não Não vou procurar, nem telefonar Tudo vai passar, viu? Só quero lhe dizer que eu amei você Que só vim pra cá pra te encontrar Não tem nada, não, pois eu não sou mais do que um joão, viu? É tão engraçado lembrar Que foi você mesma que veio um dia me procurar E não é nada fácil eu agora me acostumar A não te ver, a não te ver e não poder te beijar Sinto saudades, mas É tão engraçado lembrar Que foi você mesma que veio um dia me procurar E não é nada fácil eu agora me acostumar A não te ver, a não te ver e não poder te beijar Sinto saudades, mas I don't want to rush, but where should our honeymoon be? I'm happy to do whatever you want, but I love Paris. It's the city of love. We have dinner in a cafe. It's the sunset. We look at the skyline and you say, oh, it's as beautiful as you. Don't be like that. Uh-oh. You love yourself. This is...